Dia 12 de dezembro é dia da Nossa Senhora de Guadalupe. No dia 9 de dezembro celebramos a festa litúrgica do índio azteca Juan Diego. E no dia 12 de dezembro recordamos a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira da América Latina, que apareceu a este simples homem em 1531, período da dominação espanhola em terras ameríndias. Antes de contarmos um pouco melhor a história da Nossa Senhora de Guadalupe, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já e ative também o sino de notificações, para ficar sempre por dentro de nossas histórias, reflexões e orações. A história nos conta que Nossa Senhora apareceu a Juan Diego várias vezes, pedindo que fosse construído uma igreja no local da aparição. Mas o bispo da região não acreditava no jovem índio. Um dia o bispo pediu um sinal concreto de que a virgem aparecia ali naquela colina. Aconteceu então um milagre. Juan Diego colhe rosas na colina e quando as entrega ao bispo, aparece no manto que envolvia as rosas a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Este sinal inegável da presença de Deus conseguiu reunir o povo mexicano ao redor do Cristo e da fé católica. A fama do milagre se espalhou. Enquanto o templo era construído, o manto com a imagem impressa ficou guardado na capela do Passo Episcopal. Várias construções se sucederam na colina, ampliando templo após templo, pois as romarias e peregrinações só aumentaram com o passar dos anos e dos séculos. O local se tornou um enorme santuário que abriga a imagem de Nossa Senhora. Nele está guardado o manto de Santo João Diego, em perfeito estado apesar de passados tantos séculos. Nossa Senhora de Guadalupe é a única a ser representada como mestiça, com um tom de pele semelhante ao das populações indígenas. Ela foi declarada padroeira das Américas em 1945 pelo Papa Pio XII. E em 1979, como extremado devoto mariano, o Papa João II visitou esse santuário e consagrou solenemente toda a América Latina à Nossa Senhora de Guadalupe. Oração à Nossa Senhora de Guadalupe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perfeita, sempre Virgem Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus, por quem se vive. Tu, que na verdade és nossa Mãe compassiva, te buscamos e te clamamos. Escuta com piedade nosso pranto, nossas tristezas. Cura nossas penas, nossas misérias e dores. Tu, que és nossa doce e amorosa Mãe, acolhe-nos no conchego do teu manto, no carinho dos teus braços. Que nada nos aflija nem perturbe nosso coração. Mostra-nos e manifesta-nos a teu Filho amado, para que nele e com ele encontremos nossa salvação e a salvação do mundo. Santíssima Virgem Maria de Guadalupe, faze-nos mensageiros teus, mensageiros da palavra e da vontade de Deus. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. E antes de finalizarmos o vídeo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se já e ative também o sino de notificações. E fique assim sempre por dentro de nossas histórias, reflexões e orações. E gostou do nosso vídeo? Deixe seu like aqui embaixo e compartilhe o vídeo com as suas pessoas mais queridas. Assim você vai ajudar muito o nosso canal a crescer. Até a próxima, irmãos e irmãs e fiquem com Deus.